E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal, vou escolher com esse busão aqui, muito show de bola É o Tribus aqui da Itapemirim Paença num ônibus aqui top, hein? Motorzão de Sky, né? 112 Aí esse banho já tá lento com força Estou aqui na cidade de Caetia Sul, aqui no Nordeste Vou tá seguindo ele pra Lençóis Não, é um trecho muito longo, mas eu espero que vocês gostem da viagem Já que o destino é pro rumo do Salvador Então já deixei isso aqui no letreiro, né? Siga só, João Pessoas, Salvador Quem dera, isso é abuso, né? Já tivesse João Pessoas, cara, seria muito top fazer essa rota, né? Mas quem sabe aí mais pra frente a gente não faz, né? Aqui hoje vamos tá rodando só 200 e poucos KMs Lembrando aí que esse busão aqui é o mod pago, beleza? Está valendo aí a pré-venda dele Que vai ser lançada aí dia 10 Então quem já comprar agora eu já peguei na pré-venda, beleza? Recomendo muito aí esse busão, cara Quem desenvolveu ele aí foi o Fabiano Espinosa Mas quem tá com a parte aí de vendas é o Paulo Já gravei com vários ônibus deles aí Então é super confiável Pode acreditar que dá tudo certo aí É só efetuar a compra e já era, hein? Todos os ônibus deles aí são muito bem feitos, né, cara? Tanto a skin Quanto o interior e o exterior Como vocês podem ver aí Estou cheio de passageiros Tudo prontinho pra seguir viagem Banheiro e tudo mais Frigo bar Aí esbanja tá lento, hein? Então bora soltar aqui o manete do bruto E seguir viagem A viagem de hoje vai ser bem pequena aí Então vamos fazer ela bem rápido Mas se vocês quiserem mais vídeos que com esse mesmo ônibus É só deixar aí nos comentários, beleza? Ou se não deixar muitos curtidos aí Porque assim eu vou saber que vocês gostaram E trazer mais vídeos com esse daqui Tem muitos inscritos meus aí no canal, né? Que curte pra caramba o ônibus Como eu curto também Cara, acho muito louco Estou aqui hoje no 6x2 Tem também a versão em 4x2 Em breve eu mostro todos os detalhes dele Pra vocês aí, beleza? Pista limpa, então simbora Ele já vem com a física própria Por isso ele tá balançando tanto, né? E aí E aí E aí E aí E peça no rosto Vamos com o top, cara, se você tá doido Aqui os banjos já estão lento Tudo funcional E bora ver se tem pressão ali na rodagem O cara nem deu bola, maluco E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora sim, hein Último quebrar maior da City Bora pegar aqui um pequeno trecho de estrada de terra Faz parte aí do show E daqui a pouco aí sim, hein No assalto, hein Só poeirinha que levanta Tem uma decidinha aqui meia bruta, velho Então tem que ir na moral, hein Bora botar uma segundinha Ajudar aqui a segurar no motor Pois se for só no freio dá ruim E aí E aí E aí E aí E aí Tá louco Pensa na serrinha aqui, hein Vou botar uma primeirinha, velho E aí E aí Algumas corvinhas aqui Mas acho que dá pra fazer tranquilo aqui, hein E aí Palmeiras descoberta E aí Prontinho Saindo aqui de Palmeiras Agora sim Só asfalto Praticamente aí Cinco e meia da tarde Daqui a pouco começa a escurecer Aqui na rodovia O principal Que chega até Salvador Agora sim O couro come de acordo E aí E aí E aí Amém. 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 O micro-ondes aí tá trabalhando do lado aqui da gente. Não deixa ultrapassar, né, velho. Agora foi, hein. Amém. 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 Uma pena de ter que virar aqui na frente, né, pra chegar ali em lençóis. Agora que embalou de acordo, tenho que frear, cara, pra acabar. Amém. Bugadinho aqui com a Galera no meio da pista. Aí é assombroso. É assombroso. . . . . . O bom aqui que tá bom de freio né cara, senão já era Chegando aqui Lençóis, praticamente 8 horas da noite Chegamos, chegamos Estacionar aqui que é um pouco complicado né Prontinho Complicado mas a gente dá jeito Bora puxar o manete aqui do bruto Já pode desligar aqui o motores né velho E deixar os passageiros aí descer Bora ver quanto que deu aqui de grana pra gente Rodamos aqui Rodamos aqui 202 km em 4 horas e 12 minutos O serviço completado deu excelente E faturamos 1.276 e 282 de experiência Então tá show, show de bola hein velho Então bora só confirmar aqui e já era Mas então é isso aí galerinha Tá finalizando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Como eu disse no começo do vídeo né Se vocês quiserem mais vídeos com esse mesmo ônibus aqui É só tá deixando ali nos comentários Que assim que der eu vou fazendo aos poucos Não esqueça também de deixar aquele joinha Pois é muito importante ir pro canal E não se ative o que vocês deixam E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever De fazer parte da família Tá ativando aí o sininho da notificação E tamo junto hein Até o próximo vídeo Falou, abraço Falou, abraço Falou, abraço Falou, abraço Falou, abraço Falou, abraço